Boa noite, autoridades presentes, senhoras e senhores, mães e pais de santos, bem-vindo à Casa do Povo. Sobre a proteção de Deus e dos orixás, de inquices, vodus, entidade de todos os nossos ancestrais, declaro aberta a sessão solene de abertura oficial do Abril Verde, mês dedicado às ações de combate ao racismo religioso, prevenção e conscientização sobre a intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos, todas e todes. Convido, neste momento, a compor à mesa a senhora Rosângela Gomes, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado do Rio de Janeiro. Ela ainda não chegou. Convido também a senhora Echédicinha Azevedo Brandão, Echédicinha da Casa Branca do Engenho Velho. Convido também Raíssa Teixeira, Cota do Terreiro, Bate Folha, Rio de Janeiro. Está chegando. Convido também Ronilso Pacheco do ISER. Convido a professora doutora Helena Teodoro, professora da UFRJ. Convido o senhor Aderbal Achogun Moreira, da Rede Afroambiental. Bom, enquanto as outras pessoas, agora que já fizemos a mesa de honra, por favor, pode sentar-se. Vou falar um pouco também de cada um dos nossos convidados a essa mesa de honra. No momento, vamos conceder-lhes a fala. Aliás, essa mesa tem um significado muito importante de relevância e ancestralidade. Muito obrigada pela honra de cada um de vocês estarem ocupando essa mesa conosco. Então, agora, pegando aqui os protocolos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu solicito a todas, todos e todes que se ponham em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Música 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 Bom, eu vou convidar agora a Labê Funfun, que se coloca em posição nos atabaques, e solicito também que nos mantenhamos de pé para escutarmos agora o toque para o orixá Ossan. Música 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 Aê, aê Aô, xê, miá, gué, mirô 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 Aê, aê A voce miaguer miru Ae, aque A voce miaguer miru Ae, ae A voce miaguer miru Ae, aque A voce miaguer miru Ae, ae A voce miaguer miru Ae, aque A voce miaguer miru Ae, ae A voce miaguer miru Ae, aque A voce miaguer miru Ae, ae A voce miaguer miru Ae, aque A voce miagé mirou, aê, aê A voce miagé mirou, aê, aê A voce miagé mirou, 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 aê Tchau, tchau. Tchau. Alabê Fufum e Obirim Curim, que a apresentação do Orixá Ossan foi feita pelo Lerco, importante dizer. E aproveitar esse tempinho para agradecer a presença da secretária Rosângela Gomes, que já está aqui conosco, nossa secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença. Bom, gente, o mês de abril verde, em combate ao racismo religioso, homenageia o Orixá Ossan. É o terceiro ano que estamos reunidos, realizando nossa sessão solene de abertura deste mês tão fundamental para nós. Ossan, pelo verde das folhas, mas também para reforçar a bênção deste Senhor, que nos livra de toda sorte de problemas físicos e psicológicos. Como diz a cantiga em Yorubá, as bênçãos de Ossan permanecem nos favorecendo hoje. Pedimos a bênção de Ossan para abrir mais esse mês de abril, um mês da tradição, um mês de reconhecimento, um mês de cura. E pedimos Mojubá, a nossa ancestral Yanilá, Beata de Amanjá, que dá nome também à nossa homenagem, a homenagem de mãe Beata de Amanjá, que vocês estão vendo aí na frente, que dá nome também à possibilidade de a gente homenagear tantas outras mães e pais de santo, aqueles e aquelas que professam a fé nas religiões de matriz africana, mas também àqueles e aquelas que contribuem para o combate ao racismo religioso que temos na nossa sociedade. Então, mãe Beata vive em cada um de nós, vive em cada pessoa que professa o bem também. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do senhor Justino Carvalho, que é superintendente de promoção de liberdade, da liberdade religiosa no estado do Rio de Janeiro, e presidente do CONEPLIR. Hoje é um dia de muita emoção, é um dia que essa casa se pinta de branco com tantos corpos negros. Isso não é qualquer coisa diante desses espaços, né? Rosângela Gomes, que também foi deputada federal, sabe bem o que é pintar a casa de preto para integrar aqueles e aquelas que sempre estiveram excluídos desses espaços de poder, onde historicamente essas casas legislativas não foram feitas para nós. Então, quando a gente chega aqui com a nossa fé, com a nossa ancestralidade, é também para dizer e reafirmar e fortalecer que os espaços da política também é nosso. E vamos ocupar com o nosso axé, com o nosso amém, com todas as crenças que nós tivermos, que temos na nossa sociedade. Justamente o dia de hoje é um dia muito fundamental e eu quero fazer um agradecimento aqui publicamente ao presidente dessa casa, o presidente Rodrigo Bacelar, que garantiu que fizéssemos aqui no Palácio Tiradentes, porque o palácio é tombado e a Assembleia Legislativa, as suas sessões ordinárias não estão acontecendo aqui, apenas as cerimônias de homenagem. Então, a gente conseguiu que fizéssemos, nesse mês, essa abertura tão significativa para o nosso povo de axé. Então, eu passo agora a palavra para essa grande referência para todos nós, que é a Quedicinha, educadora, a Quedic do Terreiro da Casa Branca, o terreiro mais antigo do Brasil e presidenta do Espaço Cultural do Terreiro da Casa Branca. lançou recentemente um projeto para reverenciar a natureza, as folhas e o orixá Ossan, chamado Na Seiva da Voz. É que a Quedicinha, a palavra é da senhora, sua bênção. Obrigada, Renata. Boa noite. A bênção a todas as pessoas e que o Lixabobu nos abençoe sempre. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer as nossas ancestralidades, a minha, a sua, a nossa, a vossa, a todas as ancestralidades dos que estão aqui. Agradecer a todos os orixás, inquices e voduns. Agradecer a Exu, senhor da comunicação, Ogum, senhor dos caminhos, Oxóssi, meu filho, que me fez mãe, Ogiaru, e Ossain, Ossain, Abinegui, Kereke, Madogun, Léu, Nixegum, que esse abril verde seja de esperanças. Eu acho que essa homenagem a Ossain não é diferente do que nós fazemos na Feira de Saúde no terreiro da Casa Branca. Eu acredito que, por conta das nossas ancestralidades, nada é por acaso. Ossain é o Araurum. Ora, Ossain, para a gente, é o senhor do meio ambiente. E a gente está num momento que a gente precisa muito cultuar esse orixá. Eu estou, assim, muito emocionada, porque hoje, para a gente, é festa, mas também é um dia de luta. Porque a gente continua ainda, em pleno século XXI, brigando por respeito, tendo guerras no universo, a gente conseguindo destruir a natureza. A gente tem muitos momentos para comemorar, mas também tem muita coisa a repensar. Mas, de algumas formas, a gente consegue estratégias para tentar mudar tudo isso. Por isso que eu estou avaliando o Abril Verde com a Feira de Saúde, porque são ferramentas para nos tirar da invisibilidade. São ferramentas para que as pessoas, os intolerantes, nos respeitem. Nós contribuímos muito com esse país. E a gente precisa desse respeito, desse amor, porque todo o terreiro de Candomblé é um espaço de preservação, de valores, de solidariedade, de amor e de defesa da saúde. Eu acho que por isso que Ossain é sempre reverenciado nessas horas, porque a gente precisa de saúde para lutar contra esse sistema que está aí. Mas vamos festejar Ossain. Meus irmãos, meu povo, minha família, Arabi Funfun, toca uma gueré aí para mim, por favor. Vamos homenagear Ossain. Que toda árvore para a gente é orixá. A gueré. Ossain é orixá. Ossain é orixá. Que leí. Que leí. Que leí. O céu. A CIDADE NO BRASIL Acheilek, marodã, o banilé e o noru, eu, eu, aça, eu, o Egei. Obrigada, que o Sanim, senhor da cura, nos abençoe e cule toda essa tolerância religiosa, que cule todo esse racismo, que nos abençoe e nos proteja. Obrigada. Muito obrigada, Iquedicinha. Hoje estava lembrando, Iquedicinha, que conheci seu filho, Gersonei, a época muito importante que eu tive em Genebra, na ONU, e foi Gersonei que me ciceroneou, Iquedicinha, quando procurava ajuda da ONU diante da perseguição política que sofria no estado do Rio de Janeiro, porque ousei denunciar o ex-governador, o ex-juiz, por conta do tiro na cabecinha, por conta de utilizar helicópteros como plataformas de tiro. Então, foi filho de Iquedicinha que me acolheu em Genebra e que garantiu toda uma agenda com a relatora da ONU de execuções extrajudiciais, justamente para a gente levar, porque eu só tinha três meses de mandato nessa casa e fui extremamente perseguida, inclusive com um pedido de cassação. Então, estar nessa casa também é fruto da luta de cada um de vocês, que não me deixa sozinha e que está sempre me dando a mão para seguirmos na luta. Então, agradeço a Iquedicinha por colocar no mundo também Gersonei, que foi de muita ajuda naquele momento, e segue aí o nosso amigo querido. Muito obrigada, Iquedicinha. Bom, e para continuar essa... não só o meu agradecimento, o reconhecimento que temos até de Iquedicinha, eu gostaria de solicitar o Pai Dário, de Ossan, da nossa equipe, produção também, para trazer aqui a nossa moção de homenagem para entregar nas mãos da Iquedicinha, essa moção de respeito aos 40 anos de tombamento da Casa Branca do Engenho Velho, pelo IFAM, e a gente entende que não só reconhecer a Casa Branca, mas reconhecer cada um daqueles que lá mantém de pé a nossa ancestralidade, a nossa possibilidade também de reconhecer as religiões de matriz africana com a sua dignidade. Então, Pai Dário, está aqui. Por favor. Pai Dário, está aqui. Muito obrigada, Renata. Obrigada. Chamou-nos a vencer sempre. Opa, 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 Laxé, Opa, 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 Laxé, Opa, Xangô, Senhor da vida, da verdade e da justiça que continue a nos defender contra todas as formas de intolerância. Aplausos Gostaria de convidar nesse momento o querido pai Mauro, meu pai Mauro de Oxóssia, sua bênção, para que possa convidar os blocos de terreiros homenageados no dia de hoje. E, pai, enquanto o senhor chega, eu vou pedir ao Alabê Funfun que toque para o orixá, na verdade, acabou de tocar, né? Xangô, por essa quarta-feira, invocando também justiça para todo o povo de terreiro e pelos acontecimentos recentes, inclusive de justiça para Marielle Franco. Não é à toa que a gente está aqui e que demonstra também a força da mulher negra também dentro dos espaços da política. Então, a gente quer justiça, a gente quer também que Marielle Franco seja reconhecida na sua ancestralidade. Então, Marielle Franco presente hoje e sempre. Um amigo que se chama�들 E o abasariuá, o abasariuá. E o abasariuá. O abasariuá. E o abasariuá. Música Música Alabê, Fufu e Iobirim, toque de alujá. Então, convido agora a virem à frente as lideranças religiosas e personalidades fundamentais por seu trabalho no combate ao racismo religioso. Pai Mauro, sua bênção, por favor, convide o primeiro bloco. Muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. Sua bênção, Mãe Cinha, Mãe Desuíta, todos os meus mais velhos, mais novos. Oxalá que lhe abençoe, minha filha. Eu acho sempre que lhe cubra, que lhe dê felicidade por proporcionar ao nosso povo, ao seu povo também, momentos como esse de resgate, momentos como esse de reconhecimento e de podermos ocupar os espaços que são nossos, sim, e que estaremos sempre ocupando. Bem, eu gostaria de começar convidando agora meu querido irmão, o Babalaô Ivani dos Santos, que é um dos homenageados. Eu vou convidar a todos os homenageados, de um bloco só, e aí depois que receber, sentam. Iá, Iá Desuíta de Oxoguian, sua bênção, Iá, do Ileu Banilá de Vila Valqueira. Meu querido irmão e amigo, Babalorixá Marcos Palmares de Oiá, do Ileu Axé, Omon Oiá, Jardim Palmares. Professor Otair Fernandes, meu irmão, meu pai, Mobá de Xangô, da minha casa, da minha segunda casa, o Ileu Miojoarô, de Miguel Couto, Nova Iguaçu. Meu irmão e amigo, Babalorixá Célio de Omolú, do Ileu Axé, Obaloê Jagundi, Duque de Caxias. Babamauro Tochum, do Ileu Alaketu, Axé Oxum e Amie Pondá, de São Gonçalo. Veio alguém representando, Babamauro? Vamos lá. Doné Lucimar de Airá, do Cuesejá Isomim, de Santa Cruz. Por favor, minha mãe. Mameto Céssicaxi, do Terreiro da Gomeia, de Duque de Caxias. Gostaria de convidar também a Ialurixá Soraia de Odé, do Ileu Axé, Omodé Titã, de Cabo Sul, Nova Iguaçu. A Ialurixá, Márcia Carvalho, mais conhecida como Maria Federi Oman, de Leaxé e Aujou Amin, de São Pedro da Aldeia. Mãe Márcia Rocha Davi, do Centro Umbandista Caboclo, Sete Flechas, de Macaé. E para finalizar esse primeiro bloco, Mãe Preta Labarado, Ileaxé Exu Atiogum, de Nova Iguaçu. Aplausos. 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 Agora a foto dos homenageados, esse grupo especial de pessoas seletas, muitas seletas, muitíssimo seletas. É muita honra poder anunciar tantas personalidades do nosso povo, da nossa religião. Tantas pessoas ilustres aqui reunidas. Parabéns, Renata, não é fácil juntar tanta gente boa assim, hein? Aplausos. Achei, meu pai. Então, convido agora a fazer uso da fala a Ialurixá e Desuíta, de Oxaguiã, e também o Babalaô e Vanir dos Santos. A equipe pode ajudar aí no microfone, por favor. E é, pai Mauro, por isso que eu estou tão nervosa e emocionada. O senhor imagina, né? E parabéns a todos e todas homenageadas. Na verdade, nós que somos honrados, sem dúvida nenhuma, quando vocês chegam aqui e vêm com seus filhos e filhas de Santos, a gente sabe o quanto que é importante esse reconhecimento também do trabalho de vocês. Então, Ialurixá e Deusuíta de Oxaguiã e o Babalaô e Vanir dos Santos, por favor. Bem, boa noite a todos e a todas. Que Ogum abra os caminhos, nos defenda da negatividade deste mundo. Foi homenageada as foras da Ossane. Ossane, com seu I, com seu Orixá. Se não tiver folha, não tem Orixá. Então, foi muito bem, gostei de ver essa apresentação da Ossane. Então, boa noite a todos. Eu sou Ialurixá e Deusuíta, do Oxaguiã. Hoje, eu sou a segunda mais velha do Cantuá. Achei Adetá, que veio da Nigéria. A avó da minha mãe, menininha, do Cantuá. Mas, nada acontece por acaso. Eu recebi cargo, comecei a cuidar desses deuses da cultura africana, em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Recebi cargo no dia 24 de março de 1944. Comemorei agora, estamos comemorando, 80 anos de cargo. Mas, nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser. Mas, nesta vista saia, toca tabaque, cultuos deuses, passebol, tudo que tem direito. Mas, não deixei de alisar o Banco da Ciência. Com todas as cadeiras de professora, eu passei. Todas as cadeiras de direito, eu passei. Graduada, pós-graduada, juíza da Vara Silva. Sou teóloga, região norte-federal, Brasil todo. O mundo me reconheceu. Obrigada, 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 obrigada. Eu recebi este carro criança, mas estou levando ao pé da letra. Até o rei de Leifé, ele esteve aqui o ano passado, aqui, para me dar uma comenda. A África mandou dizer para mim que eu sou orgulho da África. É muito séria essa responsabilidade. Os Estados Unidos me deu um troféu com não sei quantos países. A Suíça, três papas. O falecido Paulo II, que Deus a tenha. O falecido Bento XVI, que Deus a tenha. E o nosso atual Papa, Francisco, eu peço uma salva de palmas para ele. Ao nosso Papa atual. Apesar dele ser Papa, ele me mandou um documento. Porque no coronavírus, estava morrendo muita gente, estava me incomodando. Eu mandei um ofício para o Vaticano. Que ele ordenasse as igrejas do mundo rezar pela vida. E ele arreia o queixo e devia ser um Yanorixá. Estar preocupado com a vida no global. Mas, realmente, a gente tem que ter essa vida assim. A gente tem que se preocupar um com o outro. Porque o Xalá canta, né? Para estar sempre unido. Então, o que foi que Deus a tenha. Cada um tem seu tempo para ficar aqui na terra. Para pagar seus tributos. E pagar o tributo lá em cima, se não proceder bem aqui. Então, isso é o que eu quero falar para vocês. Inclusive, os jovens. Tenha fé. Essa é a primeira religião do mundo. Milenar. Milênios. E milênios. E milênios. E atrás de vocês. Mas, a igreja católica, que tem 500 e poucos anos, protestante. Eu sou da Irmã da Sagrada Coração de Jesus, na igreja do Orfim, lá em Salvador, mais de 40 anos. Também os protestantes. Eu também sou teóloga da igreja protestante, regional e federal. No Brasil todo, eu sou protestante também. Até os ETs também, eu tive que ir no Mato Grosso, que os ETs me convidaram. Eu tive que passar a noite toda no mato, fechado, com os ETs. Entendeu bem? Então, mas nada acontece por acaso, né? Tudo tem razão de ser. Então, mais uma vez. É três minutinhos só. Mas, eu já passei três minutos, tá? Então, que Deus abençoe a todos. Não, a gente tem uma historinha para contar, né? Que Deus abençoe a todos. Que o Boa abra nossos caminhos. E que Monjá, com as águas dela, nos dê vida, saúde, paz, tranquilidade, prosperidade. Assim como tem de concha no mar, que Monjá nos proteja. Axé. E a Lorixá Edesuíta, que mexe ano, por seus 80 anos de iniciação. E a Axé, muito Axé, muito obrigada. E convido agora o senhor, Evanir Santos, para uma breve saudação. Três minutinhos, Evanir. Boa noite a todos, a todas e a todos. Você é a minha mais velha, né? De Oxoguian, imagina. Eu sou um homem de Oxoguian também, já vi. E foi quem me deu o caminho, viu? Irmão. Eu queria, primeiro, saudar aqui os nossos ancestros. Sem eles, nós não estaremos aqui. Na figura de duas sacerdotisas, que foi muito importante na minha vida e nos nossos caminhos. Primeiro, a Yanitinha de Oxum. E a segunda, sem sombra de dúvida, e a Beata de Manjá. Temos que reconhecer o legado que essas mulheres maravilhosamente nos deixaram. E quero parabenizar a Renata pelo seu mandato, seu compromisso com a nossa causa. Sempre quando começa a gente tem um pouco de desconfiança, né? Será que é sincero? Será que vai ser? E a Renata, a cada dia, a cada momento, ela tem mostrado que ela tem compromisso conosco, com a nossa pertença e com a nossa causa. Uma salva de palmas para ela, porque ela é nossa. E observar, Renata, a composição que você fez. Uma composição que nós somos maioria, sempre é assim, mas tem aqueles que não são do nosso pertencimento, mas que tem compromisso conosco e paga um preço alto por isso. Então, eu queria saudar aqui o Padre Gegê, que está aqui. O Frei Tata, que está aqui. E, inegavelmente, quem mais apanha é daquele segmento que rompe uma linha e se coloca do nosso lado, que é o Ronilson, que representa os evangélicos. Nós temos que considerar que, embora uma ampla maioria nos demoniza, nos persegue, mas tem gente que se coloca do nosso lado e paga um preço por isso. Não é fácil nos defender, estar conosco, caminhando do nosso lado. E, inegavelmente, a todos e todas que estão aqui. Temos que ocupar espaço político como esse. Eu espero, esse ano é um ano eleitoral, que o Senho brilhe nas urnas. Isso é muito importante para nós. Que o Senho... Não estou fazendo campanha. Estou reverenciando as nossas folhas. Brilhe nas ruas. Isso é importante para nós. Muito importante para nós. Pessoa nossa, comprometida, que tem um trabalho maravilhoso, que merece o nosso carinho, o nosso conhecimento. E é importante ocupar espaço como esse, mas, além de tudo, ocupar as ruas. Espero, em setembro, que nós estejamos juntos na rua, dando um brado pela liberdade, pelo Estado laico, pela democracia e pelo direito humano. Achei, um abraço para todos e todas. Estamos juntos. Muito obrigada, Papai Ivani. É muito importante relembrar que, mãe Beata, então, quero aqui agradecer a presença da Iadoia e também do querido pai Adailton. Muito obrigada. Muito nos honra vocês também, nos abraçando e pensando também a luta junto com o povo de Axé. Então, obrigada pela presença de vocês. Gostaria também de agradecer a presença da querida vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Thaís Ferreira, que é uma companheira de primeira hora na luta. Ela está amamentando bem, porque ela tem um benzinho e ela está amamentando bem nesse momento, mas depois ela aparece ali para dar um beijo e um abraço a vocês. Então, Alabê Funfun e Obirinho, Toque de Oxaguiã, Ajacunã, Babaú. Ajacunã, Babaú. Ajacunã, eu ajacunã, Babaú, ajacunã. Ele é machababá, lorugmú, um ajacunã, Babaú. 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 Amém. Bom, convido agora a querida doutora, professora Helena Teodoro, para fazer uso da fala. Helena Teodoro é bacharel em Direito e pedagoga, mestre em Educação, doutora em Filosofia, pós-doutora em História Comparada. É pesquisadora da História e da Cultura Afro-Brasileira e professora da UFRJ. Escreveu a primeira tese de doutorado em Filosofia sobre Filosofia Africana no Brasil, em 1985, onde conceitua o que chama de Ideologia do Axé, destacando implicações morais e possibilidades civilizacionais das matrizes africanas. Então, aproveito para anunciar para vocês que a doutora Helena Teodoro receberá desta casa a medalha Tiradentes no dia 16 de abril. Atividade, inclusive... E eu tenho a honra de ter conseguido aprovar nesta casa essa medalha Tiradentes. Essa é a maior honra aí da Assembleia Legislativa. Então, convido a vocês estarem conosco no dia 16 de abril, que é uma atividade também incluída no calendário do Abril Verde. Será no dia 16, às 10 horas da manhã, no plenário do Prédio Novo da Alerja, que fica ali na Rua da Ajuda. E eu aguardo vocês para essa homenagem mais que merecida à doutora Helena. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui nesse espaço onde, normalmente, nós estamos sempre longe. e ter aqui Renata Souza, falando por nós, trazendo a nossa maneira de ver e de sentir o mundo e poder ver pessoas tão queridas como o Babá Ivani, Mãe Edesuíta, o meu querido Adailton Doia, estar ao lado de Mãe Siná, do nosso querido Aderbal, dos companheiros que estão aqui na mesa, é uma emoção muito grande, porque eu venho batalhando há muito tempo para que nós possamos ser nós, para que a nossa fala represente o que nós somos, para que dentro de uma sessão representativa do povo brasileiro, a gente tenha o que nós estamos tendo hoje aqui, as folhas, a representação do movimento que nos rege, entendendo que somos natureza, somos semente boa, cocia uê, cocia urixá, sem folha, não tem natureza, não tem natureza, e nós somos o ar, a água, a terra, o fogo, nós somos o orixá. E eu queria dizer para vocês que Mãe Beata de Manjá foi uma grande amiga, uma grande parceira, uma mulher que me inspirou muito, porque ela, além de fazer participação em novelas na televisão, de ser liderança das mulheres negras, de ser uma mãe incrível, defensora de seus filhos e dos direitos daqueles que ela transformava em filho, e com uma visão de mundo que me encantou e fez com que eu pudesse olhar a comunidade terreiro como um lugar de afeto, como um lugar de encontro, como um lugar de aprendizado uns com os outros. ser, de olhar, estar ligada a uma energia que se liga à movimentação, me faz entender como é importante conhecer pessoas diferentes de mim e que me enriquecem, me encantam, porque fazem com que eu tenha uma visão melhor minha e do mundo. Estar aqui hoje, no meio desse momento de encanto, porque o que nós temos na comunidade terreiro é a nossa integração com a natureza, a integração de uns com os outros. É uma sessão de encontro e de afeto, onde as folhas nos remetem ao que nós somos, sementes. Somos sementes boas, somos sementes de seres vivos, somos aqueles que povoamos a terra e que recebemos da terra elementos como os frutos que aqui estão, que são resultados de sementes e que nos alimentam, nos orientam, nos encantam, que fazem com que nós possamos aqui hoje celebrar a vida. Entender que, mesmo calados, mesmo sem a possibilidade efetiva do poder, ninguém pode escolher o que o nosso ori manda, nossos caminhos são os caminhos mostrados nas encruzilhadas, nos diferentes momentos que, mesmo com bola nos pés, mesmo sem possibilidades maiores de ter escola, de ter casa, de ter trabalho, a gente resiste. E a gente resiste porque nós acreditamos uns nos outros. Eu quero agradecer aqui, publicamente, ao meu amigo Babá Ivanir dos Santos, uma pessoa que me deu uma força enorme. E aos meus 80 anos de idade, indo completar 81 em junho, eu me sinto apenas jovem há mais tempo. Porque essa é a visão que a gente tem, entendendo que cada criança que nasce é um ancestral que volta e que nós representamos os nossos ancestrais, os nossos pais, avós, bisavós, e também a força e a energia daqueles que cruzaram os mares e trouxeram no seu ori a consciência de ser pessoa, de ser gente, de ser capaz de transformar a vida e o mundo. E isso a gente está vendo aqui, como Renata Souza transforma a alerje no espaço brasileiro, no espaço de todas as pessoas, no espaço de encontro e no espaço de fé, na mudança, na transformação e no entendimento de que a resistência continua. Muito obrigada pelo esforço que você está dando seu a toda a comunidade de terreiro. É uma emoção enorme ver todo esse grupo de gente maravilhosa que tem mantido a saúde, a vida, entendendo como as folhas nos curam, como nos energizam, como nos dão condições de sobrevivência. Muito obrigada a todos vocês por existirem e permitir que o Brasil seja um país lindo, forte, cheio de alegria, música e canto. E eu peço um canto para a minha criança, comemorando essa quarta-feira, nesse mês de Oxóssi, dizendo muito obrigada por tudo, Renata, muito obrigada, Mãe Sinha, muito obrigada, Babá Ivani, muito obrigada a toda a minha ancestralidade, ao meu pai, à minha mãe, meus avós, e inclusive, muito obrigada a todos vocês por ajudarem o mundo a continuar lindo. Lindo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Helena Teodoro. E convido agora, meu querido, Aderbal Achogun, para fazer uso da fala, baiano nascido no terreiro de Alaqueto, é músico e consultor do Ibama para Práticas Religiosas e Unidades de Conservação, e coordenador da OMU-ARO, Companhia Cultural, coordena oficinas internacionais de cultura afro-brasileira, produziu e tocou no CD Cantigas de Candomblé, gravando 57 cantigas na língua iorubá, é filha da nossa saudosa mãe beata de Imanjá, Aderbal é também membro e militante da Rede Afro Ambiental. Muito obrigada, Aderbal, pela sua presença. Você tem cinco minutos. Oi. Cáu cá, biesi, lexangô, do bojorobô, abacolê, colê, xangô, cá, biesi, lexangô. Há sete anos atrás, por ocasião do encantamento de minha mãe, eu entrei nessa casa. Minha mãe recebeu a medalha Tiradentes, ela já é encantada, e agora eu volto, sete anos depois, para dar minha obrigação, para dar minha satisfação. Há sete anos atrás, eu usei essa tribuna para denunciar o golpe. Eu usei essa tribuna para denunciar uma família que se acercava do Estado Democrático de Direito. E desses sete anos que se passaram, para nós, os povos de matriz africana, foi o caos. Foi a perseguição, foi a cassação de direitos, foi a exclusão, foi o racismo estrutural, foi o racismo religioso, foi o genocídio da juventude negra, foi a extinção do Ministério da Cultura, foi a tirada do debate da fervura global, do sul global, a apropriação do debate da crise climática, levada pelas COPES, pelo poder verde, e agora eu vejo, Renata, nesse abril verde, uma chance real do Brasil assumir o protagonismo contra a crise climática, do Brasil reviver a cúpula dos povos, do Brasil reviver a Eco 92, do Brasil tomar a rédea, e mais do que o Brasil, o Rio de Janeiro protagonizar, como na Eco 92, quando minha mãe trouxe a pauta do planeta fêmea, do equívoco que é tratar esse planeta como homem, como macho, como patriarcal, como recurso, como explorador, como capital, e hoje eu vejo um futuro melhor com esse abril verde, porque, Renata, você tem potência de trazer essa luta de novo para o Rio de Janeiro, nós vamos fazer um sacudimento de folhas no Rio de Janeiro, para que acabe com esse cenário degradante da humanidade que se estabeleceu nessa cidade, para que o mal possa tirar suas garras da política, para que a 10.639 não seja mais um pedido, uma reclamação, para que o Plano Nacional desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais seja posto em prática, para que a gente possa formatar a lei do Observatório Maimbiata, para que essas denúncias tenha respaldo, tenha investigação, e a gente não fique a mecer de uma ação simples como a da Decrade, que não tem nenhum corpo para punir ninguém com um crime religioso. Porque é isso que nós vemos hoje em dia, é tornar o crime de racismo palatável com a narrativa do racismo religioso. É racismo puro e simplesmente, e não é uma questão nossa, é uma questão de crime, é uma questão de justiça, é uma questão de segurança pública. Nós não temos que ficar nos degladiando contra traficantes, nós não devemos ficar respondendo à violência de alguns pastores contra o nosso povo. Porque é isso que está acontecendo, é o poder da Bíblia se botando entre nós e a nossa cidadania. Isso é um fato. E não falar disso, e não dizer e apontar o dedo que eles são os culpados pelo nosso sofrimento é um equívoco. E nós, novas lideranças de matriz africana, estamos aqui presentes e dizer que não iremos nos calar nem nos quedar ao poder fundamentalista do que está posto aí na política, na academia, nas igrejas, que nós vamos resistir como minha mãe resistiu. Como minha avó resistiu. Como meu irmão e minha irmã aqui presentes vão resistir. Como meu sobrinho que vai assumir vai resistir. Então o momento é de nós nos levantarmos, nos unir. É um prazer ver aqui casas antigas, históricas, se unindo a novas lideranças, a novas comunidades de terreiros. E o problema é gestão. Quem não estiver disposto a fazer as mudanças necessárias, que pegue seu chapéu e vá-se embora. Que nós estamos aqui e faremos a diferença. Pai Dário, sua benção. Os orgães do Rio de Janeiro são seus guerreiros. Estamos sob as suas ordens. À disposição. Achei. Bom, gostaria de solicitar o Alabe Funfun que toque para o Iá em homenagem à doutora Helena Teodoro e já chamo o querido pai Mauro para convidar o próximo bloco de homenageados e homenageadas. Então, Alabe Funfun e homenagem Oiá Teteu, Oiá Teteu, Oiá. Oiá Teteu, 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 Amém. Pai Mauro, o senhor tem a palavra. Dando continuidade, gostaria de convidar agora o segundo bloco de homenageados. Então, em primeiro lugar, gostaria de chamar Mãe Conceição dos Santos e a Hebé de Ileaxéu Pofonjade Coelho da Rocha. Vamos lá, minha Mãe Conceição, sua bênção, minha querida. Babá, é o senhor mesmo, Aderbal Achogu Moreira, do Ileaxéu Minho Juarô de Miguel Couto, por favor. Minha Mãe, é Ked Nissinha do Oxumaré, do Axé da Ilha Amarela. Doté, Flávio de Oxoguian, do Cuesejá-Reuá, de Cabo Sul. Babalorixá Davidson de Airá, do Ileaxéu Bacorô, de Engenheiro Pedreira. Babalorixá Adilson de Ogum, do Ileaxéu Oronilê, de São João de Miriti. E Alorixá, Cristiana de Jagum, do Ileaxéu Begumalá, do quilômetro 34. E Alorixá, Janaína Lázaro de Obaluaê. Ibaibu Omonileu de Xalá, Oluaibu Kumorun, Oluaí, de São Cristóvão. Tata Lemba de Ala, Munanzô, Congo de Amayala, Mavuemba, Incose Biolê. Fundado em 1966. Herdeiro Espiritual de Tata Biolê, de Incose, de Vaz Lobo. Babalorixá Wagner de Oxoguian, do Ileaxéu Baladeinã, de Duque de Caxias. E Alorixá Paula de Oiá, do Ileaxéu Baladeinã, de Duque de Caxias. E a Glaucia de Oiá, Ajoieto Ileoiá, do Ileaxéu Opô, Odebomin, de Araruama. Mameto de Zonã, do Inzo Iononimuxi Maria Cavungo, de Saracuruna, Duque de Caxias. E para finalizar esse bloco, meu irmão, amigo, Babalorixá, Rinaldo de Ayrá, do Ileaxéu, Ayrá Serentê, Beorum, de Miguel Couto. Não tinha lhe visto ainda, irmão? Está aí escondidinho? É Miguel Couto, na área. Vamos sorrir para a foto. A Carajéu, vamos lá. Bom, convido agora para fazer uso da pala a querida Ia Dolores Lima. Ia Dolores, por favor, a senhora tem três minutos. Quero agradecer aos homenageados e as homenageadas. Muito obrigada pelo trabalho de vocês e sigamos na luta. Ia Dolores? Três minutinhos. Muito obrigada, Pai Mauro. Quero saudar as mais velhas presentes. Saudar todas as pessoas, pessoas que a gente trava a luta junto, não é, Mãe Márcia? Que a gente fortalece. Queria saudar a deputada Renata Souza, minha querida. Queria saudar a mesa. Queria saudar aqui a Rosângela Gomes, já foi também companheira dessa casa. Dizer, Renata, que é com muita alegria, que eu acho que é a primeira vez que, de um abril verde, que eu vou dizer isso aqui. A gente, em outros momentos dentro dessa casa, a gente questionava por que a querida tinha culto e não podia ter um atabaque, nossas roupas brancas e isso tudo acontecendo. Se o Estado é laico, a isonomia tem que acontecer. Então, parabéns por essa ousadia de estar trazendo isso para esses espaços. Não só para aqui, mas para outra casa também. Mas eu queria falar um pouco sério. Quero dizer que esse momento é importante e quero falar aqui agradecendo a toda a construção do Conselho Político, desse mandato do qual eu faço parte, e vem construindo e contribuindo com várias ações do Abril Verde. E a gente tem ainda, no meio do caminho, algo que ainda não foi implementado, que é o Observatório Mãe Beata de Emanjá, um observatório importantíssimo para que seja monitorado neste Estado ações de racismo religioso, intolerância religiosa, seja lá como a gente chame, mas é o que tem acontecido. E a gente iniciou o ano letivo nas escolas, vendo isso com muita evidência. Primeiro, na escola, Colégio Estadual Barão de Mauá, em Duque de Caxias. Outros casos aconteceram sem que a gente saiba. Depois aconteceu algo que já tem acontecendo desde o ano passado, que é em Nova Iguaçu. E de Mesquita também veio à tona pelas redes sociais. Então, o Observatório Mãe Beata de Emanjá, ele é extremamente necessário que seja implementado no âmbito do Executivo, no sentido de monitorarmos esses casos e como isso tem sido encaminhado, e como esses conflitos têm sido administrados, ou não, porque o que parece é que não tem sido administrado. Então, eu quero fazer uso dos meus três minutos para reforçar a importância e a necessidade deste espaço de observância que acontece em todos os lugares, mas que no espaço da escola tem sido silenciado porque os alunos são perseguidos, são estigmatizados por simplesmente carregarem a sua fé e as suas insígnias para dentro desse espaço. E, especialmente, no caso de Jéssica, ela não levou nada. O diretor perguntou a ela, você teve piolho? E ela disse, não, só fui iniciada. E ele perguntou, você comeu ebó? Com todo o deboche na frente de um monte de gente, colocando uma garota de 16 anos numa situação de profunda... Ela até hoje está com problemas psicológicos de se colocar dentro da escola, mas a gente está lá cotidianamente fortalecendo. Então, acho que é importante a agenda se reafirmar dentro desses espaços da escola, fazer esse diálogo com o Executivo e a gente trazer de novo o debate no diálogo com o Executivo sobre o Observatório Mãe Beata de Emanjá. Obrigada. Muito obrigada. E a Dolores, a Labê, Funfun e a Obirim. E Lu? Obrigada. Bem-vindo um tempo da água. Obrigada. 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 Convido agora a fazer uso da fala a senhora Rosângela Gomes. E antes de passar a palavra, gostaria de destacar a importância de que o Estado tenha iniciativas também, secretária, que se responsabilize pelo combate ao racismo religioso. É fundamental a sua presença aqui hoje, por isso eu agradeço todo o comprometimento que desde o primeiro momento que levei a questão sobre o Observatório Mãe Beata de Emanjá, a senhora nos acolheu, ouviu e agora a gente tem essa esperança de execução do Observatório Mãe Beata de Emanjá no Estado do Rio de Janeiro. E eu não tenho dúvida que sairá na vanguarda de uma iniciativa tão importante que é mapear, mas também que é produção de dados sobre a população de terreiro no Estado do Rio de Janeiro. Então, agradeço a presença da senhora, lembrando que a secretária Rosângela é deputada federal, é importante licenciar, e atualmente a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos no Estado do Rio de Janeiro. e ressaltando a importância da presença. Eu acho que em outros momentos a gente não conseguiu ter aqui a presença de um secretário, de uma secretária que se comprometesse com esse processo. Então, agradeço a senhora. Boa noite. Eu cumprimento a todos. Quero agradecer ao convite, a oportunidade de estar ao seu lado, Renata, neste dia memorável. Cumprimentar a mesa, a todos aqui presentes, a E.K.E.D., o Ronilson. Eu botei no meu papelzinho Ronilson. Aí ele viu, é Ronilson. Aderbal, que fez uma fala aqui de coração e alma. Cumprimentar a Maza e a Dona Helena também, que fez uma fala com toda a sua experiência. Cumprimentar a todos também na pessoa do Ivani, que também é um companheiro antigo. Brincava com a Renata, que sou nascida e criada e mora em Nova Iguaçu, daqui a pouco vou embora para casa. E eu falava, você não é fácil, né? Trouxe a baixada toda para cá. Eu vim aqui tantos representantes, companheiras de Cabo Sul, de Nova Iguaçu, a Dolores, que acabou de fazer uma fala aqui. Eu também já fui deputada estadual. E me lembro que nós fizemos uma sessão que não foi nessa grandeza, Renata, que você está fazendo, mais a Dolores, juntamente com a companheira Clátia, e pediu para que nós pudéssemos fazer uma sessão como esta, e aqui nós realizamos com muito amor e carinho. Primeiro eu quero dizer do meu respeito pela deputada Renata de Souza. Meu respeito. uma mulher que vem de comunidade periférica, como eu também, que tem uma votação expressiva, que tem um currículo invejável, porque mesmo na sua trajetória, na sua luta, não deixa de se atualizar, que defende a sua pauta, a sua vida, a sua bandeira, com muita dedicação e carinho. Então, eu não poderia deixar de estar aqui com você, quando você me convidou. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que respeito demais. Nós vivemos num estado democrático de direitos, e o nosso país, ele é, ele tem várias representações, e nós temos que respeitar a todos. E eu não quero fazer com as pessoas o que eu não quero que faça comigo. Então, Renata tem o meu respeito. foi a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, e pediu a agenda para falar sobre o observatório. Nós tivemos um diálogo muito positivo, proativo e franco. Nos comprometemos, viu, Dolores, de avançarmos nesta pauta, e esse é o momento, na abertura do Abril Verde, de dar sequência, constituímos uma comissão formada pela representação, pela sociedade, inclusive com componentes da família de mãe Beata. Estamos na fase de elaborar as ações para implementarmos o observatório, que é o desejo, que é o apelo, que é o compromisso, que é a missão da deputada Renata de Souza. O que depender de nós, o que depender da secretaria, enquanto eu estiver, não sei se você se recorda, mas me coloquei à disposição também para ajudar com o recurso, porque o recurso público é para ser utilizado para todos. Me coloquei à disposição também para ajudar. Então, eu continuo afirmando, Renata, que o nosso trabalho está em andamento com você, com o seu gabinete, participando de toda a execução do trabalho, e, como a Dolores colocou aqui, é inadmissível que nos espaços, seja na escola, na igreja, nos terreiros, na rua, em qualquer lugar, sejamos humilhados, sejamos ceciados, não tenhamos voz naquilo que acreditamos e façamos. Deus conhece o meu coração e sabe o quanto eu respeito a todos. Vai estar aqui há anos, sabe, a Dolores também, e a você, Renata, que recentemente a gente está caminhando juntas, mas a Talíria Petrone conhece bem o meu trabalho, o meu respeito, e a secretaria está à disposição para caminhar com você nessa luta. Nunca recebi do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nenhuma informação contrária no sentido de fazer a execução das políticas, muito pelo contrário, ele me dá total liberdade para eu trabalhar, ajudar a todos os setores da nossa sociedade. E eu peço licença também a todos e a Renata para me retirar. Aqui já é a nona agenda no dia de hoje. Nossa vida é uma vida de luta, de correria. Eu ainda tenho mais uma agenda. Essa semana a gente teve uma semana muito corrida de entrega de cartões, porque muitas pessoas infelizmente foram vítimas do desastre, das chuvas, porque nos falta tanto na questão das nossas questões climáticas. e nós tivemos uma semana, estamos tendo uma semana de muito trabalho, graças a Deus. E sexta-feira iremos inaugurar o restaurante do povo de Barra Mansa, que também é um equipamento tão sonhado da população ali em sul-fluminense. Renata, meu carinho, meu respeito, assim, feliz demais de poder estar ao seu lado. assim, que Deus abençoe o seu filhote, não sei se será menino ou menina, mas tenho certeza que terá a bravura, a galhardia, a determinação da mãe que tem, que é uma inspiração para todos nós. Deus abençoe, boa noite, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, todos os senhores e as senhoras. Muito obrigada, secretária Rosângela, sabemos, por favor, a senhora está liberada, imagina, eu sei do compromisso que a senhora e prontamente aceitou o nosso convite, prontamente aceitou fazer todo o debate com relação ao Observatório Mambiata de Manjá, por isso, também o nosso agradecimento pela disposição da luta e pela disposição de algo que vai ser, não tenham dúvida, não tenham dúvida, que vai ser uma referência para o Brasil inteiro. então sigamos na luta, muito obrigada Rosângela. Bom, eu gostaria de convidar aproveitar ali que está do ladinho o Ronilso Pacheco para fazer uso da fala, Ronilso que é um querido amigo e que é teólogo da PUC-Rio, onde eu estudei, é pastor, diretor de programas do Instituto de Estudos da Religião e o ZER, é mestre em Religião e Sociedade pela Union Theologique Seminary da Colômbia Universidade. E dizer para vocês que estive com o Ronilso lá visitando também parte da universidade nos Estados Unidos, porque a gente tem que também ganhar o mundo, e o Ronilso ganha o mundo junto com a gente. Obrigada, Ronilso, você tem cinco minutos. Obrigado. Quero agradecer esse convite e essa oportunidade, para mim uma grande oportunidade, um momento muito especial, agradecer todo o aprendizado que eu tive aqui, de pessoas queridas, de caminhada, de luta, mas também de muito aprendizado que eu tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Renata, no mandato da Renata, de fazer parte dessa equipe maravilhosa, e sou testemunha desse compromisso da Renata e da sua equipe com a cidade do Rio de Janeiro, com as vidas negras do Rio de Janeiro, e com uma proposta política para o Estado, com esse compromisso, com a política e com a vida no Estado. sou grato pela oportunidade de hoje estar no ISER, Instituto de Estudos da Religião, uma instituição que tem mais de 50 anos e é uma instituição pioneira no sentido de olhar para a importância e a relevância da religião para a sociedade brasileira, quer dizer, há mais de 50 anos o ISER está olhando de uma maneira muito especial para o papel das religiões, embora seja uma instituição uma instituição laica e que tem um papel importante na construção do diálogo interreligioso, o Aderbal fez referência aqui à Eco 92 e o ISER teve um papel importante na construção da vigília interreligiosa que aconteceu ali, que é o pontapé inicial das várias copias que vieram depois. Então, essa é a primeira coisa, saudar a gratidão da importância de estar nesse lugar a segunda coisa é dizer que esse ato da Renata não é uma coisa pequena, a ocupação desse espaço não é uma coisa pequena, a gente sabe quem lida com a política de Brasília a naturalidade e a normalidade que é a presença dos cultos evangélicos no parlamento, como isso é tão naturalizado. Então, não é pouca coisa dentro desse contexto num lugar como esse, com essa realidade, a ocupação desse lugar com a ocupação que está acontecendo hoje. É uma ocupação política importante, um recado importante, uma mensagem importante, é um momento emblemático importante, que não é apenas sobre combater o racismo religioso, é mais do que combater o racismo religioso. Aqui tem uma proposta sobre democracia, sobre sociedade brasileira, e isso é extremamente importante. toda vez que nós nos reunimos, eles imaginam que a gente só pode falar de religião, de violência policial, de vida negra, mas a gente está falando de uma proposta de democracia para o país, a gente tem uma proposta para o Brasil, a gente tem uma proposta para a sociedade brasileira. Então, esse momento ele é muito especial, é uma ocupação muito importante para além do combate ao racismo religioso, que pode acontecer como consequência, mas aqui está uma proposta da necessidade, da pluralidade, da diversidade, do respeito, das trocas e da caminhada comum que a sociedade brasileira pode ter. Então, esse é um momento muito especial. Mais do que o combate ao racismo religioso, hoje a gente está tendo uma proposta sobre o que pode ser a democracia no Brasil e eu agradeço por isso. Obrigado. Bom, peço, já me perdi aqui, mas vamos lá. Obrigada, Ronilso, por toda a dedicação. O Ronilso, no início da nossa mandata, fez parte, construiu com a gente também esse diálogo interligioso que é tão importante e fundamental. Então, agradeço demais por toda a contribuição. Estava brigando com ele ali porque meu vizinho, desde que voltou dos Estados Unidos, a gente não conseguiu tomar um café. isso é uma vergonha, não é, gente? Esse povo que trabalha com política fica assim, não consegue encontrar os amigos. Mas fico muito feliz, Ronilso, pelo seu trabalho e pela construção que você se propõe a fazer conosco. Eu vou convidar agora... Oi. Eu vou convidar agora, porque eu dei uma pulada... Por que essa... Ah, tá. Então, vou voltar mesmo, é isso. Então, convido agora, querida, Nitangu, Maza, Raíssa Teixeira, fazer uso da fala, Cota do Terreiro, Bate Folha do Rio de Janeiro, iniciada para Danda Lunda, ativista política, defensora das causas do Terreiro, integrante do Portal Disa, Portal Adisa, estudante de pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é membro do NEAB, da UERJ, e a sua casa representa o Bate Folha do Rio há mais de 70 anos, preserva a cultura, banto, por meio dos seus cultos da nação de Angola. A senhora tem cinco minutos, muito obrigada pela presença. Boa noite, meu coisinho a todos, eu sou a Nitangu Maza, e é tão bom estar aqui no meio de tantas mais velhas, meus mais velhos, e ser tão novinha assim, mas eu acho bem significativo, além de ser uma pessoa de Angola, mas por ser tão nova, dizer que eu sou o fruto da luta de vocês, eu só tenho 26 anos, mas eu tenho 26 anos de candomblé, 26 anos vivendo o candomblé, e eu digo que eu sou o fruto da luta de vocês, porque eu nunca imaginei estar ocupando a LERJ, estar participando de uma mesa, na LERJ, assim como eu nunca imaginei estar ocupando um lugar na universidade, porque eu fui educada no candomblé, eu aprendi a ler dentro do terreiro, foi no terreiro que eu aprendi a conhecer meu corpo dançando, lá que eu, mulher preta, sou vista como rainha, e eu nunca fui vista assim na escola, hoje eu faço pedagogia, porque eu quero ser espelho para pessoas como eu, para meninas como eu, para meninos como eu, e dentro do terreiro eu me tornei rainha, dentro do terreiro, mulheres como eu, mais velhas, são rainha, e hoje estar aqui com o meu povo, todo mundo junto, fazendo essa festa bonita, dá vontade de falar, a educação de terreiro dá muito certo, deu certo comigo, vai dar certo para a próxima geração, sua terceira geração da minha casa, se zambi quiser, a quarta está vindo aí, e é isso gente, eu quero agradecer, tem pouco para falar, porque meus tios, minhas tias, já falaram muita coisa, mas, é dizer que graças a vocês, graças a minha mãe de santo, mamita e mambeji, graças ao meu avô Lesseng, eu sou um bom fruto, e um bom fruto, para pessoas pretas continuarem aí, perpetuando sua fé, sendo rainha dentro do terreiro, e fora do terreiro também, hoje eu estou ocupando esse espaço, também estou ocupando a universidade, mas é importante a gente saber, que o nosso espaço, é produtor de subjetividade, e que esse espaço tem que estar, em ascensão, então é isso, como os orixás, em que esses ivoduns, nos ensinam, a estarmos juntos, eu vou cantar para um sumbo, porque o sã, precisa da terra também, e um sumbo, é o santo da minha mãe de santo, se me permitirem, claro. Um sumbo, um sumbo é popo de monar, um sumbo é, um sumbo é popo de monar, 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 um sumbo é, um sumbo é popo de monar, um sumbo é popo de monar, um sumbo é, um sumbo é popo de monar, um sumbo é popo de monar, um sumbo é, um sumbo é popo de monar, um sumbo é popo de monar, Um sumbo eu além querer, um sumbo é popo de monar Um sumbo eu, um sumbo é popo de monar Um sumbo eu além querer, um sumbo é popo de monar Um sumbo eu, um sumbo é popo de monar Um sumbo eu, um sumbo é popo de monar o hino da Umbanda, que por acaso eu sei, sim, porque antes de ser feito de santo, eu fui de Umbanda também, com muito orgulho e com muito carinho. Refletindo a luz divina em todo o seu esplendor vem do reino de Oxalá aonde há paz e amor luz que refletiu na terra refletiu no mar luz que veio de Aruanda para tudo iluminar a Umbanda é paz e amor é um mundo cheio de luz é a força que nos dá vida e a grandeza nos contos avante filhos de fé como a nossa lei não há levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá salve salve a Umbanda salve todos os encantados então gostaria de chamar agora para receber também as homenagens nessa sessão solene mãe Gisele da Casa Espírita São Pedro pai William da Casa de Caridade pai Joaquim de Angola do Rio de Janeiro pai Cid Soares Centro Espírita Nossa Senhora da Guia de Volta Redonda pai Arildo do Centro Espírita Pai José do Congo de Arraial do Cabo a primeira Casa de Santo de Arraial do Cabo mãe Cláudia Faiê da Casa de Oração Maria Antônia do Congo do Cruzeiro das Almas de Rio das Ostras os babais Paulo Vitor e Ludmila Bessa da Tenda Espírita São João Batista do Rio de Janeiro pai Jorge da Tenda Espírita Nossa Senhora da Paz A Yalorixá Neiva de Oiá do Centro Espírita Maria Virgem de Belfor Roxo e a Casa de Cláudia de São João de Miriti Salve a Umbanda salve todos os encantados vamos fazer a fotinha aqui bom já peço é para fazer um uso convido para fazer o uso da fala babá é da Hilton aproveitando para agradecer a parceria de sempre que o senhor possa se dirigir ali ao púlpito vamos fazer a foto? babá da Hilton o senhor tem a palavra babá é da Hilton boa noite boa noite a todos e todas e todos aqui presentes abençam a todos e todas e todos aqui presentes está aqui nessa terceira edição do prêmio Mãe Beata de Manjá pelo Abril Verde por essa mandata que de fato é a nossa mandata é uma construção coletiva fruto de inspirações Marielle Marielle vive hoje e sempre no meio de todos nós é uma grande referência para mim Renata Souza e todas as minhas mais velhas e mil mais velhos aqui ver mãe a Deusuíta aqui hoje sendo homenageada mais uma das grandes homenagens que ela recebeu ao longo da vida ver tantos irmãos e irmãs de tradição de matriz africana aqui hoje é motivo de orgulho para todos e todas nós é de fato a gente desconstruir essa esse engano esse equívoco em dizer que tradição de matriz africana é desunida isso é a fala do colonizador de quem continua a incutir em nossas mentes e nossos corpos a desunião própria da colônia ver que todos nós somos sim diferentes uns dos outros devamos continuar sendo diferentes em busca de igualdade de direitos esse é o grande lema que todos nós temos que levar à frente é continuar mantendo o legado de nossos ancestrais aqui dito por muitos que estiveram aqui nessa mesa é de fato manter viva a nossa existência e continuarmos resistindo contra qualquer forma de preconceito de discriminação de racismo de machismo de LGBTQIA masfobias é mostrar de fato quanto que as tradições de matrizes africanas contribuíram e contribuem para essa sociedade é de fato reconhecer e nos valorizar de fato de quanto que o estado brasileiro tem que há de reparar as tradições de matrizes africanas e a população negra na construção de identidade deste país somos somos uma população que contribui para a economia desse país sim somos cidadãos e cidadães detetores de direitos muitos deles negados então esse prêmio mãe Beata de Manjá que é minha mãe biológica de fato serve como inspiração não somente quanto um prêmio mas quanto uma força motriz que vai nos impulsionar em briga de direitos cantemos dancemos toquemos mexamos nosso corpo mas mexamos o nosso ori em busca de políticas de estado não somente política de gestão é importante que o estado brasileiro reconheça a sua negligência e omissão no que se refere às violações de direitos humanos às violações por orientação religiosa e que cumpra-se a nossa constituição federal a nossa carta magna que é tão vilipendiada e espoliada por um poder por um falso pseudo-poder dominante historicamente construído nesse país em cima de negligências de omissões e de violência e de violação de nossos territórios negros sim territórios negras sim mãe deusuita mãe sinha são exemplos vivos mãe mabejia e tantos e tantas outras são exemplos vivos de como nós somos resistentes mas somos resistentes por uma vida digna somos resistentes por direitos a poder exercer nossa tradição nossa religiosidade nossa ciência e os conhecimentos legados pelo povo africano na diáspora brasileira boa tarde e tenhamos uma boa noite parabéns Renata muito obrigada babá daí eu estou super importante a sua fala e eu convido de novo aí pai Mauro não sente o senhor por favor nosso mestre de cerimônia por favor convido o senhor a reassumir para que possa convidar o nosso quarto bloco de homenageados e homenageadas que são militantes muito importantes para a nossa causa que tem sido incansáveis no combate ao racismo religioso seja nas suas práticas cotidianas nas suas próprias religiões mas também nas suas profissões então vamos justificar em pequenas linhas a escolha dessas pessoas para que serem para serem homenageados no bloco neste bloco da militância então pai Mauro a palavra está com o senhor e é com muita alegria com muita honra com muito prazer que gostaria de convidar esses homenageados do quarto bloco que é o bloco referente à militância e nele vemos uma diversidade que é justamente constitui esse amálgama de pessoas de força que nos leva à frente que nos faz cada vez mais unidos padre GG mestre em teologia na PUC escreveu sobre o diálogo entre o cristianismo e o candomblé é bom Margarete de Xangô militante do movimento negro unificado em Cabo Frio e diretora do instituto de pesquisa das pessoas negras meu pai Ogan Cotoquinho percussionista de afoxés e músicas afros membro dos Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro Yayaque Querer e a Catiúcia de Emanjá educadora pedagoga mestre e articuladora em saberes tradicionais e ecológicos para as comunidades de terreiros mestre Fatinha jongueira e coordenadora do Jongo do Pinheiral uma expressão de dança de origem africana que é preservada por militantes fundamentais como a mestre Fatinha meu querido Frei Tata padre franciscano membro da pastoral afro-brasileira Frei Tata atua em diversas lutas fundamentais para o candomblé como a replantação do Iroco de Leaché o Pofonjá e recentemente em campo a defesa do reconhecimento de João Cândido como herói nacional professora Márcia Cabral superintendente de saberes tradicionais do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ órgão recém-criado que já demonstra sua importância na luta contra o racismo e em especial contra o racismo institucional a Yalorixá Janaína Dossain idealizadora e fundadora e presidente do projeto Feira dos Oboróis que coloca 3 mil pessoas na quadra da Grande Rio atualmente a feira é considerada patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro meus queridos amigos Fernando Souza e Gabriel Barbosa da Quiprocó Filmes de fundamental importância no espaço cinematográfico a Quiprocó Filmes foi responsável por duas peças de grande relevância para o combate ao racismo religioso o Liberte o Nosso Sagrado e o Rio Negro e finalizando Leandro Ribeiro impulsionador do Axé News um veículo de comunicação de notícias e conteúdos de Axé totalmente voltado para as comunidades tradicionais de matrizes africanas e terreiros uma fotinha vou pedir enquanto sai a foto aqui para lá ver Funfun e Obirim tocar para minha mãe Oxum por favor O que é o Senhor? Amém. 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 E já convido meu querido Padre Gegê a se colocar ali no púlpito, por favor, já que Padre Gegê, vou contar uma história enquanto ele vai subindo, eu encontrei Padre Gegê lá na festa, lá na Nossa Senhora da Boa Morte e conversamos muito porque a gente sabe que essa irmandade aí com seus 200 anos de existência, o quanto que são essas mulheres também que são referência e estava ali nesse momento também, lá no Reconcavo Baiano, lá em Cachoeira, num momento muito não só de celebração, mas de reconhecimento da nossa ancestralidade, né, Padre Gegê? E ali eu fiquei pensando também nesse processo, o quanto que as mulheres, as matriarcas, né, tiveram nessa construção. Primeiro Abril Verde que nós fizemos aqui, nós homenageamos elas, homenageamos essas mulheres da Irmandade da Boa Morte. E foi muito lindo, e foi mãezelita, só pra vocês terem uma ideia, então, encontrar o Padre Gegê também nessa celebração dessas matriarcas que também se utilizaram da Igreja Católica pra criar uma própria irmandade de resistência. É sempre bom a gente lembrar disso. É importante também dizer o quanto que foram elas, a Irmandade da Boa Morte, que trabalhou muito lá atrás vendendo seus quitudes pra comprar as cartas de alforria, suas, dos seus companheiros, dos seus filhos. Então, exatamente, e demonstram também nessa festa aí de mais de 200 anos, quanto que é importante, não só celebrar a nossa ancestralidade, mas ter parceiros incríveis como o Padre Gegê. O senhor tem a fala. Abençoa mais velhas. Renata Souza, deputada. Uma salva de palmas, porque, repito aqui, reitero, pela sua coragem, pela sua bravura. E, pela contribuição que dá, pela contribuição que dá pra um Brasil melhor, justo. Eu queria dizer aqui, agora como padre, primeiramente, Tatar, Frei Tatar, que já, mais antigo que eu na luta, o combate ao racismo religioso, enquanto padre, existe sim, uma igreja colonialista, racista, que tem que acabar. Essa igreja existe, vocês sabem que ela existe. E a minha igreja, a igreja católica, apostólica, romana, historicamente, nutriu um sonho de uma só igreja, um único Papa, um único Deus, uma única fé. Não é esse o babá lá, opa, Ivani dos Santos, um único Deus, um único Papa, uma única fé. E as outras formas, quaisquer outras formas, tinham que sumir da história. Entretanto, o povo do Axé, o povo do Terreiro, o povo das Umbandas, resistiram a esse propósito, teocrático, maléfico, diabólico. Então, enquanto padre, eu antes de ser realmente padre, eu sou negro. Reconheço na comunidade de Terreiro a resistência do meu povo. A resistência de minha gente não foi por conta da minha igreja, a igreja católica que hoje nós estamos aqui. Foi porque mãe de santo, par de santos, ia lorixás, babalorixás, babalaôs, filhos de santos, resistiram ao rolo compressor do colonialismo escravista. Então, minha irmã Renata Souza, eu entro aqui, amigo Sérgio que está ali também, você é padre que está no mesmo barco, uma salva de palmas também para esse guerreiro, a comunidade católica que está aqui, ou da minha paróquia também que está aqui representada. Agora, eu já vou encerrar. Enquanto padre, enquanto padre negro, eu sou obrigado a lutar. É questão de honra e de verdade, porque essa história suja, escravagista, colonialista, a igreja católica ajudou a fazer. Então, que o senhor Deus, de todos os nomes, Javé, Obatalá, Olorum, Xangô, Exum, que todos os deuses nos ensinem a nós católicos, a sermos mais inteligentes, porque isso é conhecimento, é epistemologia, folha é conhecimento, é forma de ser e estar no mundo. É de conhecer e nós nos emburrecemos. A igreja católica se emburreceu com o seu eurocentrismo vazio. Se hoje o mundo está do jeito que está, é por conta da burrice branca, eurocentrada, que dispensou os povos originários, os povos africanos. Agora, essa noite aqui, lá no fundo de minha alma, no mais profundo de minha alma, ela é revolucionária, porque esse palácio agora se tornou, Renata Souza, Palácio de Xangô, da justiça. E é de justiça que nós estamos falando. Muito obrigado, minha irmã, obrigado, Ronilson, obrigado, Mesa, obrigado, povo do Axé. Obrigada, Padre Gegê. Que felicidade tê-lo conosco nessa luta. Muito importante os nossos aliados, aqueles e aquelas que se comprometem com a luta. Então, muito obrigada, Padre Gegê. E eu gostaria agora de agradecer também ao querido Pai Mauro, sua bênção, que foi o nosso cerimonialista da noite, Pai Mauro. Josh Rossi, muito obrigada. E neste último bloco que a gente vai apresentar agora, eu mesma convidarei os familiares e parentes a virem representar seus entes, que agora são os nossos ancestrais. Mas antes, eu gostaria de chamar um homenageado dessa noite para vir aqui à frente e fazer uma saudação aos ancestrais. Por favor, Oje, Asoju, vem aqui na frente, por favor. Inclusive, eu gostaria de reverenciar com a salva de palmas a nossa eterna Ia Nilam Beata de Emanjá, que é inspiração no nosso estado e também nas nossas homenagens do Abril Verde. E aí solicito Alavê Funfum, mais Oje, Asoju, canta para os orixás, os ancestrais, desculpa, canta para os ancestrais, por favor. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas, a bênção de todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Edel Conceição Pimentel. Sou lojé do culto Ababá e Igungum. Me chamo Aossoju Léseburu e Igungum, do culto Igungum. E gostaria de agradecer a deputada Renata Souza por esse trabalho de excelência. Gostaria de parabenizar. E essa oportunidade, gratidão por essa porta que se abre, essa quebra de discriminação, de preconceito. Então, só tenho que agradecer. E gostaria de cantar uma cantiga para todos que já partiram, que de uma certa forma não foram, né? Estão conosco a cada dia, nas lembranças, na memória, em toda a nossa caminhada. Essa cantiga não é pelo sentido fúnebre, mas sim pelo significado que ela tem. Peço licença, Agur, a todos, para poder iniciar. Agur, Agur, Mubu. Agur, 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 Agur Amém. 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 Gostaria de traduzir essa cantiga. Cheaou kiku, cheaou kirum. Un cheaou malosso itula, itulaileao. Ela quer dizer, os iniciados do mistério não morrem. Os iniciados do mistério não desaparecem. Eles vão intular a casa do renascimento. Ibo, loribou, ibou, 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 ibou. Sempre estarão conosco em memória. Sempre estarão nos orientando, nos abençoando. Gostaria de fazer mais um pedido, se me for permitido, cantar mais uma cantiga. Em nome do nosso axé, da família Hebe. Olubainã. Ibo, ibou, 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 ibou. Ibo, ibou, 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 ibou. Ibo, ibou, 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 ibou O Lubaína, seu titó, o Lubaína, o Abaú, o Lubaína, o Abaú, o Lubaína, o Abaú. O Lubaína, seu titó, o Lubaína, o Abaú, o Lubaína, o Abaú. Música Música E continuando os nossos homenageados em memória, eu em memória, Tia Dentinha em memória, convido do Ilê Axé, São Jerônimo de São Lázaro, para receber essa homenagem em memória, eu convido seus netos, Tiago de Ogum e Igor de Obaluayê. Por favor, aqui na frente. Aplausos José Flávio Pessoa de Barros, em memória, do Ilê Axé, Omin, para receber a homenagem em memória, convido seu filho, Ibaba Lorixá Lucas Minervino. Tatá Quimbanda Bioli, em memória, para receber a homenagem em memória, convido seu sucessor, Lembar de Laia e sua filha, Eketi Andréia. E a Ivete, em memória, do Ilê Omojuaru, para receber a homenagem em memória, convido sua filha, Beatriz Costa. Acompanhada de Adóia. Por favor, vem. Acompanhada de Adóia. Que guardemos a memória e a luta dos nossos ancestrais. Muito obrigada aos familiares. Bom, gente, diante de tanta emoção, diante de tanta, não só representatividade, mas diante de tanta necessidade de celebrar o povo de Axé, o povo de Terreiro, as religião de matriz africana, a gente vai encaminhando aqui para o nosso final. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês, dizer que a nossa mandata, e eu agradeço especialmente a nossa equipe da mandata, que se virou nos 30 para conseguir convidar cada um de vocês, não foi fácil, porque a gente não tinha aqui esse espaço confirmado ainda. Então, foi um trabalho, não é? Cadê Pai Dário, Bel, Emília? Pai Caio, tudo bem? Mas foi um trabalho muito fundamental dessa equipe, né, Pai Mauro? Justamente trazendo essa responsabilidade de fazer um Abril Verde que fosse, não só representativo, significativo, mas necessário. necessário para a luta que cada um de nós fazemos pela nossa ancestralidade, mas também pela possibilidade de sermos quem somos no nosso Axé, nas nossas cantigas, na nossa culinária, nas nossas vestimentas, então hoje é um dia de celebração. Então, boa noite, mais uma vez a bênção, Saravá, Motumbá, Aurê, que minha mãe Oxum possa me trazer sempre nesses momentos, como que esse que estamos vivendo hoje, celebrando nossos ancestrais, então agradeço a todos, a todas e a todos presentes. que nós estamos juntos no combate ao racismo nosso de cada dia e que Exu possa nos levar em segurança para as nossas casas e que Ori nos permita seguirmos firmes e equilibrados. A do pé, a do pé, a do pé, nos vemos, inclusive, nas agendas do Abril Verde, que está sendo aí distribuída nas agendas. Então, o próximo é no dia 8 do 4, o debate Abril Verde, na UERJ, na Capela da UERJ, 8 do 4, às 16 horas. No dia 14 do 4, vai ter o Festival Afro com Aurê e o Alabê Fumfum, às 15 horas, lá na história do Portela, em Madureira. dia 16 do 4, como já anunciamos aqui, a entrega da medalha Tiradentes para a doutora Helena Teodoro. Então, nos vemos nas agendas do Abril Verde. Muita axé para todos, para todas e para todos. Ai, que Deus fazer o enterramento. Declaro encerrada a presente sessão. Música 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 Música